Música Nós estamos em pleno carnaval, alegria do povo e o nosso povo de luta criativo com a alma linda apesar de todas as dificuldades sempre fez alegria que apesar dessa alegria na nossa alma o governo tenta tirar todos os direitos da classe trabalhadora do campo e da cidade por isso nós lançamos o movimento 65 para que as pessoas possam se conscientizar da importância da participação política da importância do vereador, do prefeito, do governador e da presidência da república tem três bandeiras fundamentais a luta pela soberania nacional a manutenção da nossa democracia a preservação dos direitos do nosso povo que está sendo retirado de forma terrível por isso venha conosco participar do movimento 65 contamos com você